Música 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 Cideveria É isso Música Música Fogo Man É para ajuda bonita demais Para tudo que entra no centro Ele não pensa em se trás Hora quando passa Todo homem está ficando Cuyago na boca Néjubil na ramanga Amigas com inveja Está ficando admirada De tanta atenção Que beleza está desperta Hora quando passa Todo homem está ficando Cuyago na boca Néjubil na ramanga Amigas com inveja Está ficando admirada De tanta atenção Que beleza está desperta O beleza é tipo Néjubil na ramanga Amigas que era tirou pinta Mas é parantula Nóia colera na cara de Eiras Finge tipo um canota Estalha na Fórmula 1 Berdas de escuda na foco Pouca Deixa inimigos para cobiçar Vou por mesura bem tímida Tipo fogo com gasolina Porque nada é que a fantasia Já com pulso em ajudante Foi diferente Voz suave Conta de chancar de vante Que não saiu por trás A mim que não saiu por trás Hora quando passa Todo homem está ficando Cuyago na boca Néjubil na ramanga Amigas com inveja Está ficando admirada De tanta atenção Que beleza está desperta Hora quando passa Todo homem está ficando Cuyago na boca Néjubil na ramanga Amigas com inveja Está ficando admirada De tanta atenção Que beleza está desperta A morte move tudo Um cam porta de boca de mundo Né corção de amigas Budicha fadiga Mitten niggas Mão na corrida Búbalor mais juro Coupo e bútrãs E aradudo Felipado com este pé cobiçado No brilho não continua incomodado Bralhas que aprecibe Com a minha amor Pabuei puro Cada um critica Pabuei que entrega o tudo Namorado minha age Namoré com flema Só não pensa se desse minha esquema Engraçado Só com gajo Cada volta comendo É prato antigo Que nasa díbo'trás A minha casa sair botás Tem fim de mundo Súam orte que nasi para Que nasa díbo'trás Mamã A minha casa sair botrás Tem fim de mundo Súam orden que nasi para Que nasa díbo'trás Tem fim de mundo Súam orte que nasi para Que nas saibu'trás Mama, a minha cara sai por trás Defende o mundo, sou a morte que nasce e para